Seu cabelo não está crescendo assim? Pois é, mas isso pode mudar. Eu vou te ensinar uma forma bem caseira, bem natural, para crescer cabelo e ainda fortalecer. É um chá que você vai preparar toda vez que você for usar, ele vai fortalecer seus cabelos e vai fazer crescer. E você não vai gastar praticamente nada com coisa que você tem em casa. Eu ainda vou te ensinar um suco para você tomar, para ajudar também a fortalecer seus cabelos e ainda a sua pele. Olha, então para o cabelo, você vai pegar babosa, que é super conhecido. Deixa eu trazer aqui para o meio. Você vai pegar uma folha de babosa e vai cortar assim, em pedacinhos, bem pequenininhos. Não precisa cortar a folha toda, pode ser meia folha. De preferência, essa babosa mais gordinha, assim, que é esse gel aqui, que é o aloe vera, que tem vários tipos de babosa, mas essa é a melhor. Então, você vai cortar meia folha de babosa. Você vai pegar um bom punhado de alecrim. Ó, vou colocar aqui um bom punhado de alecrim. Alecrim é ótimo para queda de cabelo, para fortalecer o cabelo. Sabe aquela avenca que você tem em casa, que você acha que é só para enfeite? Não! A avenca fortalece os cabelos também. Então, um punhadinho de avenca. Capim-cidreira, você pensa que é só calmante. Não! Capim-cidreira é ótimo para fortalecer os cabelos e ajudar a crescer os cabelos. Então, duas folhas de capim-cidreira. Vou colocar aqui. Amora, folha de amora. Você vai pegar, ó, umas seis folhinhas. Três, quatro, cinco, seis. Vai rasgar aqui, assim, ó. Vai pôr aqui. Vai vir com um litro de água fervente. Coloca tudo aqui, ó. Você vai deixar isso aqui durante 15 minutos. Aqui. Tampado. Você vai tirar as folhas. E com isso que você vai lavar os seus cabelos. Agora, uma outra dica. Se o seu cabelo for oleoso, só para cabelo oleoso, você pode colocar nesta água depois, uma colher de sopa de vinagre. Agora, se os seus cabelos, além de estar com dificuldade para crescer, está fraco, e você quer dar um brilho nesse cabelo, O que você pode fazer? Colocar na água uma colherinha de café de mel. Mel dá brilho nos cabelos. André, estou perguntando se o vinagre pode ser de maçã, pode ser de qualquer... O que é o André? Pode, Maria. A Maria está aqui perguntando. Olha, pode ser qualquer vinagre, mas o de maçã sempre é melhor, porque o de maçã, ele é mais antioxidante. É tanto que o suco, Maria, que eu vou fazer aqui agora, é um suco que lhe vai maçã. Por quê? A maçã é um poderoso antioxidante, então ele ajuda a fortalecer a nossa pele, prevenir o envelhecimento e ainda fortalece os nossos cabelos. É isso, Maria? Ai, que delícia, seu André. Eu quero provar. Pode provar. Olha, delicioso mesmo, tá? Ainda faz uma desintoxicação. Então, uma maçã picada, uma cenoura picada, que é o Beto caroteno, que é muito importante para os nossos cabelos e também para a nossa pele. Eu vou usar aqui um kiwi. Maria, kiwi está caro agora? Ai, seu André. Olha, eu tenho ido na feira, mas nem pode perto da banca do kiwi. Agora que o senhor está falando, eu vou começar a prestar atenção. Olha, essa é a Maria do Rosário, viu? É, a Maria está sempre por dentro aí, pesquisando e a gente tem que pesquisar mesmo, porque a grana está curta e não está fácil. Se a grana está curta e o kiwi está caro, você pode pôr um limão no lugar. Ai, seu André, limão tem lá em casa que está com uma beleza. E limão está barato porque eu vi até os supermercados. Então, usa o limão. Agora, o kiwi, ele só tem uma coisa melhor do que o limão para queda de cabelo, que é o selênio. Então, mas se você está caro, a grana está curta, pode usar o limão mesmo. Vou colocar aqui. Cadê a nossa água, Maria? Ai, seu André, você me deixa doida. A Maria não pegou a água. Eu vou pegar a água. Vou pegar a água, rapidinho. Viu, Maria? Vai falando aí para o pessoal. Olha, gente, seu André, eu estou doida aqui. Estava preso de vida aí, se eu tomar as coisas tudo, eu tento fazer o melhor. Pois é, mas a Maria às vezes dá umas falhas, tá? Olha, aqui um litro de água. Então, vou colocar aqui a água. E vamos bater. Olha, se você quiser adoçar, tudo bem. Eu vou adoçar aqui com um pouquinho. Você gosta com açúcar ou sem açúcar, Maria? Ai, seu André, é uma das coisas bem docinho. A vida tem que ser doce, seu André. Já está tão lindo lá no seu liquidificador, com todas essas frutas aí. Está até com vontade de beber esse negócio logo, seu André. Deixa bem docinho. Pois é, então eu vou usar aqui, Maria, o açúcar de coco. Mas quem quiser usar o açúcar normal, mas eu acho que açúcar refinado não. Porque o açúcar refinado é cheio de química. Então, eu uso açúcar cristal ou uso adoçante. Mas, seu André, açúcar cristal, né? Porque ela tem ponte, seu André. Pois é, açúcar de cristal é muito melhor. Porque ele não passou por todo o processo. Por isso que não é tão branquinho daquele jeito. Porque não passou por todo o processo de química. Mas eu vou usar aqui, Maria, ó. Um pouquinho, uma colher e meia mais ou menos de açúcar de coco. Vou bater tudo isso aqui. Ó, se não quiser coar, viu Maria? Tá ouvindo, não? Então, logo, logo eu falo. Espera, deixa bater, tá? Opa! Eu tava falando pra Maria. Não sei se vocês escutaram aí. A Maria, pra mim, tá um pouco surda, viu gente? Gente, se não quiser coar, melhor ainda. Por quê? Você tá aproveitando as fibras. Quando você toma as fibras junto, você vai ter... O telefone tá tocando, Maria. Não, depois você atende. Deixa pra lá. Deixa pra lá, depois você atende, Maria. Olha, então, aqui eu vou coar, mas a opção de vocês é coar ou não coar. Sabe quem dela tá ligando? A Márcia Real. É mesmo, André. Minha amiga. Já tá me desviz hoje. É, o Amárcia Real, o Paulo Almeida. A dona Suzy Camacho também ligou. A Suzy Camacho também pode ser, é a que seja ela que tá ligando. E a dona Claudete também. Ah, Troiano lá, minha amiga, pode ser ela que tá ligando. Tá? Mas depois eu ligo pra elas. Então, aqui ó, nós vamos coar. Se não quiser coar, gente, eu prefiro que não coar. Olha, tomar assim. Porque desperdiçar essas fibras não é legal. alimentos não devemos jogar fora nunca, né? Porque é muito importante. Deixa eu pegar essa colherinha aqui, ó. Se quiser também adoçar com mel, pode, viu gente? Se o mel também... É que aqui também, se você quiser, depois do que sobra aqui, se você... Ah, incomodar de... Das fibras aqui, ó. Ah, eu prefiro que coar. Agora, se você quiser funcionar o intestino, é maravilhoso. Porque tem muita pectina aqui. Já vai! Tá ligando. Ó. Então, sabe esse bagaço que sobra aqui, Maria? Ó, seu André, posso fazer um docinho com esse bagaço? Um bolinho, não? Pode fazer uma farofinha, que fica delicioso. E um bolinho, seu André, para nós tomarmos mais tarde? Pode também fazer um bolinho. Pode fazer um bolinho. Pode fazer uma geleia, se quiser. E como que faz uma geleia, seu André? Olha, geleia aqui, Maria. É o seguinte, você coou tudo. Juta aqui um copo de água. Peraí, que eu tô anotando. Tá anotando? Um copo de água. Mistura aqui. Verifica o adoçante, se precisa de mais, porque geralmente fazer uma geleia precisa. Você põe mais um pouco de adoçante, a gosto. Se quiser colocar um pauzinho de canela, um pouquinho de cravo também, pode. Leva ao fogo e vai mexendo até dar ponto de doce, que fica maravilhoso. Não precisa, não joga nada fora não, viu? Né, Maria? Não, aqui não joga nada fora. Aqui se aproveita tudo. Pois é, ó, se você tomar um litro desse aqui por dia, aos poucos, fazer esse banho nos seus cabelos, duas a três vezes por semana. Muita gente tá perguntando, ah, mas eu posso fazer esse chá e guardar? Não. Toda vez que você for usar, você tem que fazer um chá novo. Agora eu vou te dar uma dica aí. Ah, mas eu tenho que ir atrás dessas ervas, da mora, do alecrim. Isso é muito fácil de achar. O que você pode fazer? Você pode pegar a quantidade de cada erva, lavar, põe no saquinho e congela. Quando você quiser fazer o chá, só você tirar do congelador, pôr na água fervente e preparar o chá e lavar os seus cabelos. Gente, esse seu André... Aqui a gente dá um jeitinho pra tudo, Maria. Ah, então eu vou fazer, porque hoje não vai dar tempo de lavar minha cabeça com esse chá que o senhor fez. Não, vou ter que dar pra moça lá da frente. Olha, gente, isso tem como ficar ruim? Não tem, né, Maria? Nossa! Maria, pra você também. Um abraço a todos. Deixa eu experimentar aqui. Olha aqui. Olha aqui, Maria. A cor disso aqui já, ó. Tá ficando amarelinho. Que são os princípios ativos das ervas. Que vai agir no seu cabelo. Olha aqui, Maria. Olha você aí em casa, aí, ó. Só deixar esfriar. Isso aqui é vitamina pros seus cabelos. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. Ah, Maria. Tava esquecendo, Maria. De falar pros nossos amigos. Pra ir lá ali no lado direito, né, Maria? É lá no lado direito. Lá no vermelhinho. Tá escrito INSCREVA-SE. Isso. Depois, como o senhor falou, toca no sino, que é pra receber as notificações. Eita, seu André, inteligente que só. Pois é. É dessa forma que você vai escrever no YouTube. Um abraço a todos. E até a nossa próxima dica. E até a nossa próxima dica.